Você não pode perder essa chance, você vai ganhar 100 reais em apostas grátis, a chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro e ir em jogos pessoalmente. Tem algo melhor? Eu acho que não. Tudo isso com a Betfair, maior patrocínio da história do Cruzeiro. Para entrar nessa é só clicar no link do comentário fixado e seguir todas as regras. Lembrando aqui com o Bruno. Bruno, fala pra gente o que é que faltou para o Cruzeiro hoje. O time conseguiu a virada, mas aí sofreu o gol no segundo tempo e aí sai daqui com mais um jogo sem esse. Acho que foi o detalhe, né? O detalhe, eu acho que os deuses mereceram ganhar, mas eu acho que a gente mereceu muito mais. Mas agora é descansar, a gente vai ter 10 dias para descansar e agora é já pensar no São Paulo, né? Eu não lembro agora, então agora é descansar e pensar já no próximo jogo. Está aí o Bruno conversando aqui com a gente e está chegando aqui o Arthur Salles para conversar com a Daniela. Arthur, você conseguiu garantir o empate aqui, mas o Bahia completou 6 jogos sem vencer no Brasileirão. O que é que precisa para o time voltar a vencer no campeonato? Primeiramente, boa noite. Eu acho que faltou um pouco de detalhe ali. No primeiro tempo a gente podia ter matado esse jogo, mas é o futebol e é assim, quem não faz gol, leva. E... é isso. Obrigada. Obrigada.